Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A nobra reboque aqui do navio São Luís, estava abandonado na Baía de Guanabara, estamos levando ele para Armazém 16, aqui no Porto do Rio de Janeiro. Fase final de atracação, Armazém 13 do Porto do Rio, parou Aldebaran, alô Guilherme puxou devagar na popa. Acabei de atracar o navio, aliás o casco do navio São Luís, que derivou ali na área de fundeio número 6, oeste, e acabou colidindo com a ponte. A praticagem foi acionada e reagiu rapidamente, e essa manobra foi feita a reboque, o navio está agora em segurança, atracado no Armazém 13, de onde as providências serão tomadas. O estado do navio realmente é muito ruim, ele está com diversas áreas enferrujadas e danificadas, como por exemplo aqui, essa torre de Pelora, não sei se está dando para ver direito, incluindo, inclusive, gerando um risco para a segurança do próprio prático que está na manobra aqui. Algum corte, alguma coisa pode gerar até uma infecção, talvez um tétano, porque a situação é muito complicada. Também as condições de trabalho do navio não foram possíveis de atestar, não sabia-se com precisão, com qual força poderia-se utilizar os rebocadores, uma vez que o navio já não está mais em condições de operar. Mas o treinamento da praticagem do Rio possibilita que uma manobra desse tipo em emergência seja feita rapidamente, com o mínimo de danos possíveis. A partir do momento que a praticagem assumiu o controle do navio São Luís, ele foi conduzido em total segurança até essa posição aqui no Armazém 13 do Porto do Rio de Janeiro. A manobra está finalizada, o navio está terminando a amarração e daqui por diante as autoridades competentes vão decidir o melhor destino do navio. É praticamente um navio fantasma, em péssimas condições, que seria a parte interna dele, sem propulsão, sem sistemas de governo. Um risco, inclusive, para se locomover de noite, que dirá para os rebocadores atuarem em segurança. Mas tudo foi feito a contenta. Situação dos cabeças, muito ruim, muito ruim mesmo, e ainda assim conseguimos operar com o navio a reboque e conseguimos atracá-lo. Mas um risco adicional, inclusive, também exige muita perícia da praticagem para poder manobrar um navio nesse estado de conservação. Mas o importante é que ele não representa mais um risco à navegação. Ele está aqui em segurança, atracado no Porto do Rio de Janeiro. Ele está aqui em segurança, atracado no Porto do Rio de Janeiro. Ele está aqui em segurança, atracado no Porto do Rio de Janeiro. Ele está aqui em segurança, atracado no Porto do Rio de Janeiro.